Neste momento estou como chefe aqui no Cabral de Valterre, também trabalho numa pastoreira, me ajudar no pastoreiro. Tenho um negócio humilho que faz chantagem em casa das pessoas e estou agora, atualmente, também estou a jogar o turismo no Porto. Este projeto começou há pouco tempo com um grande amigo, que é o Pedro Remy, que teve a ideia de eu comecei a cozinhar a casa dele para me apresentar pessoas e desde aí tenho feito várias jantagens em casa de várias pessoas. Foi um ponto de partida, basicamente, da associação. Dei umas bases necessárias para começar no mundo da cozinha. Tenho formadores de cozinha espetaculares, na altura, era o Chef Alexandre, o Chef Miguel Cotivos, 5 estrelas sempre com os alunos. Quem queria mais aprender, eles ensinavam bastante bem. Os professores das partes teóricas também com 5 estrelas, porque nunca pude me queixar nenhum. Decido lá com as bases todas. Se uma pessoa tiver muito gosto pelo cozinha, nem que seja só um bocadinho, aquele bichinho pelo cozinha, eu aconselhava a arriscar um bocado. É uma coisa muito boa, que só vir a polo ou os clientes a dizer que estava tudo ótimo é uma satisfação ainda. Eu conheci o Rui uma noite, fomos convidados pelo Pedro Rémi para ir a jantar a casa dele. O jantar foi feito pelo chef, pelo cozinheiro que tinha lá em casa, portanto, que tinha convidado para fazer esse jantar. E nós fomos, o filho e o Marta, estava lá o Pedro Rémi e a mulher, e estava o Rui na cozinha. E, efetivamente, o jantar foi extraordinário, foi um belíssimo jantar. É um futebol trabalhador que trabalha, sente-se o que ele quer, enquanto não atinge o objetivo, nomeadamente chegar ao prato perfeito, ele não descansa. Portanto, isso significa para o Rui um futebol brilhante, porque eu acho que ele tem todas as qualidades para daqui a uns anos ser um nome de referência na cozinha. Tchau!